Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Não sei né Dani Não boto muito fé no meu time mais não, então nem aí Ganhar ganhou, perdeu, foda-se Só não perde pro Corinthians, pro Santos, pro São Paulo Que são os caras mais chatos e o resto já tá valendo Eu confio em win Win no solo, no squad e no duo, entendeu? Vocês entenderam o que eu disse? Win, squad no solo, no duo É complicado, mas dá pra entender Como que eu falo 8x? 8x, 8x, 8x Come on, I have a Come on, I have a scope for you Obrigado de nada Ó fio, mandou um obrigado aí Humilde hein, caralho Car 3, 1, 0 Come 3, 2x 3x 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 I see I see, I see You now down one Got one hit on him I think it was a headshot He's probably healing He's xD 4x 1x 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 2x 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 1x 2x 1x 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 2x 1x 1x 2x 1x 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 Boa Eu lhe peguei Uh... Norte Três caras Sim, eu vejo, eu vejo Vá para o carro 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 Não sei se são dois equipes Sim Merda Dois times Vamos entrar atrás da roca Vá para o carro Vá para o carro Vá para o carro Vá para o carro Tem pessoas nessa igreja Sei lá o que ele está falando O que é church? Ele falou duas pessoas em algum lugar Mas eu não entendi que porra que é Vá para o carro Já entendi Dois vezes Um O que é isso? Go 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 right there, where my dot thing is Let's heal first, actually Boa gente tá? Com as costas toda fudida Meu, eu pensei que o cara tava parado Caralho, viado Cês viram que eu fiquei parado Mó tempão olhando Nem fudendo, viado Eu demorei mó cota pra tirar porque eu falei Que que esses caras tão parados aqui Nem fudendo, mano Eu não sei Onde foi que ele foi? Ele está lá, eu acho que ele foi sniping Deu, deu, deu Deu, deu, deu Deu, deu, deu Eu vejo um Oh meu Deus Onde ele? Eu tenho um lado, um lado Ele é aquele cara lá no norte Espera, lá no norte Sim, ele está chegando 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 no primeiro lugar Ele está chegando aqui, por cima da caixa Eu vou jogar um grenade Não Ele está chegando Desculpe, desculpe Bom jogo Puta que pariu Ele estava bem, o cara estava bem Jogamos bem, mano Caralho First Age, né? Jogo demais Falo muito inglês, mano Ah, fuck, mano Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Sendo de dando o like Que é nóis Woo